Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Quartzo Estética Automotiva. Eu sou o Gustavo Fortes. Semana passada eu gravei um vídeo testando a espuma mágica em várias situações. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá no nosso canal. Semana passada testamos a espuma mágica. E hoje eu vou lavar uma moto inteira na espuma mágica. E detalhe, eu não vou colocar a mão nessa moto. Essa moto já foi usada no vídeo do canal que a gente ensinou a limpar o escape. E olha a sujeira dela aqui. É uma moto de uso do dia a dia. Olha lá, dá pra ver. Olha a roda de trás. Olha aqui, o tanto que a roda de trás está suja. É aquela pintura preto fosca. E a moto está bem suja. Eu vou pegar essa espuma mágica e vou aplicar na moto inteira. Você quer ver o resultado? Acompanhe nesse vídeo. Então vamos lá. Sem mais delongas, eu vou aplicar a espuma mágica na moto inteira. Vou usar esse frasco inteiro. Vou jogar no motor. A gente filmou detalhadamente a moto antes para mostrar para vocês o antes e depois. Então se você quer ver o poder de limpeza da espuma mágica, você vai acompanhar nesse vídeo. Vou vir na roda aqui, vou aplicar na roda toda, lado de cá, naquela parte ali que está bem suja. Eu vou deixar agir por um minuto, ok? E depois que agir por um minuto, eu vou jogar um jato nela toda e vou deixar ela secar para a gente ver se tem como lavar uma moto inteira com a espuma mágica. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E olha só, esse é o resultado e a motoca ficou limpa. A sujeira que saiu do pneu foi absurdo. As rodas também. O que eu vou fazer agora? Vou pegar uma toalha de secagem. Vou dar uma secadinha rápida nela. Só para a gente poder mostrar ela sequinha para vocês. Lembrando que aqui não teve esfregação. Aqui não teve pincelzinho, luva de microfibra, nada. A gente só jogou a espuma, deixou um tempo de ação de um minuto. E agora eu vou só tirar o excesso de água para mostrar o resultado para vocês aí. E é isso aí. E a conclusão que eu tirei foi a seguinte. Se você quiser lavar sua moto sem encostar a mão, rápido, prático, você vai gastar mais ou menos R$ 25,00. Mas eu vou te falar, o produto limpa mesmo. Ele soltou toda a sujeira do motor, do escape. O resultado para mim, o melhor de todos foi aqui nas rodas. Olha só, essa roda é tipo um preto fosco. E olha só, não ficou nada de sujeira. Nada, nada, nada. Olha aqui, olha. Não ficou nada, 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 nada. Tirou toda a sujeira. Olha aqui essa parte de dentro. Aqueles plásticos ali que mais pegam sujeira. Ela limpou, foi tudo. Gostei muito do resultado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Faça a inscrição no nosso canal. Aqui a gente testa de tudo. Produto que funciona, produto que não funciona. Qual a melhor jeito de lavar sua moto. Você vai encontrar vários vídeos aqui no canal. Faça sua inscrição, deixa o seu like nesse vídeo. Pode comentar aí que a gente vai responder. Se você quer um curso sobre estética automotiva, nós temos também. Está lá na descrição do vídeo. Quer saber onde acha essa espuma? Está lá na descrição também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí